Da editora Humble Games, com a desenvolvedora brasileira Pocket Trap, Dodgeball Academia é exatamente o que o nome, em tradução literal, diz. Uma academia de queimada. Em uma campanha de RPG com oito episódios, tomamos o lugar de Otto, que está atrás de ser o melhor jogador de queimada da academia. Você é introduzido no mundo da queimada pelos professores e joga a sua primeira partida no pátio da escola. No lugar das clássicas lutas de um RPG normal, precisamos lutar nas quadras de queimada. A história começa contando para Otto e os outros estudantes sobre o poderoso arremesso de um jogador de queimada de tempos atrás, que conseguiu por fim a grande guerra da queimada. O impacto desse arremesso foi tão grande que a bola destruiu uma rocha e se mantém no pátio central da academia, onde alimenta a escola com sua rotação e força. Encostar na bola remanescente dá aos estudantes poderes místicos, que são desbloqueados com o poder Bolt Mate. Os professores convidam os jogadores a encostar na bola e assim o jogo começa, de fato, com Otto desbloqueando sua habilidade e prometendo provar ser o melhor jogador de queimada da academia. Para participar do torneio para decidir quem é o melhor jogador e quem irá representar a academia em competições com adversários, Otto precisa juntar uma equipe de três pessoas e se inscrever no torneio. Mas, tudo isso no mesmo dia. Por isso, começamos o jogo com a busca por mais pessoas para se juntar ao nosso time. Com o time montado, é possível participar das competições em quadra e também alterar entre os jogadores durante as partidas. Caso o Otto fique com vida baixa, ou caso você prefira utilizar a habilidade especial de Mina ou outro personagem, pode trocar entre eles. Cada personagem que você conhece, desafia e recruta para o seu time e tem habilidades e poderes diferentes na hora do jogo. Por exemplo, uma das personagens recrutáveis tem o poder de defender a bola com um taco de beisebol, enquanto Otto, o personagem principal, apenas agarra a bola para se defender, e Mina, a sua primeira recruta, dá chutes na bola quando está defendendo. Além disso, conforme os integrantes do seu time vão sendo upados e subindo de nível, eles recebem mais habilidades e elevam as que já existem. Também existem diferentes tipos de partida ao jogar queimada. Um versus um, três versus três, ou mesmo partidas com mais jogadores. No decorrer do jogo, você é apresentado para a mecânica de nocaute de jogadores do seu time e do time inimigo. Funciona assim. Sempre que um jogador for nocauteado, ele ficará jogando atrás da quadra. Ou seja, se um adversário for nocauteado, ele irá automaticamente para trás do seu time na quadra e poderá pegar as bolas que passarem ou caírem por lá e usá-las para atacar você e seus colegas de equipe. E isso também vale para quando alguém do seu time é nocauteado. A estética do jogo é encantadora e bebe muito do que Pokémon trouxe para as telinhas. Temos um mapa para explorar cheio de side quests e, enquanto passamos por alguns locais, somos desafiados por oponentes que não nos dão a chance de dizer não. Então, precisamos entrar para a batalha para conseguir passar pelo local. Depois de algumas quests completas, somos apresentados à enfermaria da academia, onde podemos voltar sempre que quisermos para recuperar nossas energias e voltar à missão. Um dos sentimentos mais doces que tive jogando o Dodgeball Academia foi sempre, ao parar um pouco para descansar durante uma partida e outra de queimada, pensar que esse é um jogo brasileiro. Jogar ele em PTBR foi a melhor experiência que tive nos últimos tempos no que diz respeito à localização de jogos, porque tudo está impecável e sensacional. Desde os professores com suas manias e dialetos, quanto os nomes dos itens ou locais. A trilha sonora do jogo é energética e tem o poder de te colocar dentro dele, seja nas partidas ou em momentos em que você está explorando o mapa para descobrir os segredos da academia. Recomendo muito que todos joguem Dodgeball Academia e se apaixonem por queimadas assim como eu. E não era lá muito fã quando jogava na escola, porque na maioria das vezes, só apanhava. E se você curtiu Knockout City, que também é um jogo de queimada frenético, vai amar ainda mais Dodgeball Academia.